Em nota, a Prefeitura de Jatai está convocando todos os moradores do bairro Dorival de Carvalho. E quem vai explicar melhor pra gente o motivo dessa convocação é o Gilberto Moraes, superintendente da habitação. E Gilberto, vamos explicar o motivo dessa convocação justamente para esses moradores do setor, do bairro Dorival de Carvalho. Exatamente. Pra você que mora no Dorival de Carvalho, esse é o momento em que a Prefeitura está chamando esses moradores. São cerca de 110 moradores ali do Dorival de Carvalho. Para que venham até a Prefeitura, no departamento de IPTU, pra fazer a sua atualização cadastral. O que é isso? É a pessoa levar uma documentação que está disponível no site da Prefeitura, pra que ela faça a sua atualização, pra que nós possamos utilizar essa documentação na qualificação da feitura das escrituras que serão entregues pra essas pessoas, que é o direito delas de receber essa propriedade tão esperada há muitos anos na nossa cidade. Então, só pra refrisar pra você, morador do Dorival de Carvalho, que é necessário ir até a Prefeitura pra fazer esse recadastramento, essa atualização das informações referentes a como essa família está constituída hoje, pra que nós possamos, então, entregar essa documentação para o cartório montar essa escritura. Explica melhor pra gente quais são os documentos que essas pessoas deverão levar. Em tese, são os documentos pessoais, comprovante de renda, o comprovante de endereço de onde ela reside, a composição familiar da renda e também a documentação que prove que ela está morando na cidade de Jataí. Ou seja, toda essa documentação, ela será necessária que você leve uma cópia lá pra Prefeitura, pra que nós possamos montar um processo e ficarmos com a cópia. Não precisa autenticar essas cópias, não precisa gastar com autenticação, basta levar as cópias lá pra ficar e nós montarmos esses processos, que darão, então, um ensejo na base da documentação que nós levaremos ao cartório. Uma extrema importância é esse cadastramento, né, Gilberto? Exatamente. Ah, só frisando com relação à documentação, no site da Prefeitura, acesse lá, jataí.gov.br, tem a lista de toda a documentação necessária pra levar lá. E a importância desse processo agora é aquilo que as pessoas vêm almejando há muitos anos. Então, por fim, nós estamos conseguindo romper as necessidades das legislações que vêm surgindo pra regularização fundiária. E essa novidade legal que aconteceu agora, em 2017, favorece que isso aconteça, que nós possamos, então, fazer com que possa ser possível entregar essa escritura pra essas pessoas. E o Dorival de Carvalho é um bairro que nós já começamos com essa documentação há muitos anos e agora nós estamos nessa parte de finalização, que é essa atualização cadastral, depois entregar isso para o cartório, depois essas escrituras serão feitas e entregues pra essas famílias. Gilberto, você já tem uma data, um prazo certo, uma data certa pra estar entregando essas escrituras? Nós faremos essa atualização cadastral. É importante você se lembrar, morador do Dorival de Carvalho, é que vai do dia 2 ao dia 12 de janeiro. É necessário esse curto espaço de tempo, porque quanto menos tempo nós tivermos pra poder juntar essa documentação, menor será o tempo pra nós entregarmos essa documentação pra o cartório e o tempo que o cartório ficará na análise pra devolver essas escrituras pra gente poder entregar. Então, se nós levarmos em consideração o tempo necessário, vai ser algo em torno de 3 a 4 meses pra que tudo, eu estou falando assim, com folga já de alguma pendência, alguma situação que possa acontecer nesse transcurso do prazo. Então, entre 3 e 4 meses, a gente já vai ser possível entregar essa documentação já pra o pessoal do Dorival de Carvalho. E, enquanto isso está acontecendo, os outros bairros nós estamos também trabalhando no desenvolvimento dos desenhos dos outros bairros que serão entregues também em Jataí. Muito bom essa informação, né? Sabendo que já tem anos e anos que esse pessoal busca por essas escrituras. Exatamente. Tem bairros que já ultrapassam 20 anos, tem que foram constituídos em 68, em 70. Então, tudo isso faz com que as pessoas tenham agora uma qualidade melhor no trato de propriedade. Ou seja, enquanto a posse precária, ela tem um entrave com relação à movimentação desse imóvel, inclusive no valor desse imóvel no mercado. A partir do momento que essa família recebe essa escritura, esse imóvel passa a ser de propriedade dela, sem nenhum ônus, sem nenhum embaraço legal. E esse imóvel passa a compor o mercado imobiliário da nossa cidade. E isso favorecerá tanto as questões arrecadatórias, quanto as questões de trâmite e de venda desse imóvel que as pessoas poderão ter. Então, é um ganho muito grande para a cidade e, em especial, para aquelas famílias que estão ocupando esses imóveis. Boa tarde, Gilberto. Obrigada pelas informações. E é isso aí, pessoal. Atenção, moradores do conjunto do bairro Dorival de Carvalho. Eu vou repetir para vocês novamente quais são os documentos que vocês deverão levar lá na prefeitura. Documentos pessoais do titular e do cônjuge, que é RG, CPF, título de eleitor. Comprovante de estado civil dos moradores, comprovante de renda de todos os moradores da casa, comprovante de endereço atualizado, comprovante de certidão de nascimento ou documento de guarda de dependentes e comprovante de quem reside a Jatai há mais de cinco anos. É o histórico escolar, carteira de trabalho, contratos de aluguéis e recibos e outros também. E olha, pessoal, o prazo, como Gilberto falou, vai do dia 2 de janeiro até o dia 12 de janeiro para comparecer lá na Secretaria da Fazenda, lá na prefeitura mesmo, na divisão de IPTU. Então, para você morador do bairro Dorival de Carvalho, não perca essa oportunidade.